Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Uma boa noite aos homeiros presentes aqui na Casa da Mãe Aparecida Sejam todos bem-vindos para este momento maior de oração aqui na Casa da Mãe Uma boa noite toda especial para você que está rezando conosco aí na sua casa Através do Aparecida ao Vivo do portal A12.com Mais uma vez estamos unidos e também nós estamos reunidos E é nessa alegria que nós queremos neste início de noite Celebrar a vida, seja aqui no Santuário ou seja em nossa Casa Sempre juntos, celebrando a vida, este grande presente que Deus oferece para nós E nós vamos celebrar esta Eucaristia nas seguintes intenções Completando mais um ano de vida hoje Carolina Von A Ela é lá da cidade de Campinas, São Paulo É minha filhada de batismo Rezando por ela, pela sua família Que Deus o abençoe através da Mãe Aparecida neste dia tão importante da sua vida Também estamos rezando pelo aniversário de Silvia Ribeiro Pina Que Deus também o abençoe Acolhemos com alegria a Romaria de Uberlândia Lá do estado de Minas Gerais Sejam bem-vindos aqui à Casa da Mãe Que beleza Estamos rezando pela alma de Alda Aparecida Ferreira Falecida no dia de ontem Coloque também a sua intenção Para que na alegria de participar Você possa viver com muita intensidade este momento de Deus Aqui na Casa da Mãe Aparecida Nós estamos neste início de noite de sexta-feira Da décima terceira semana do tempo comum Jesus chamou a Mateus Cobrador de impostos e considerado pecador público Em sua casa Os fariseus preocupados com o cumprimento da lei Não percebem Ou não querem perceber A misericórdia divina E por isso criticam Jesus Esse porém lhe diz Quero misericórdia E não sacrifício Será que nós compreendemos? Temos consciência? O que significa misericórdia, perdão E a graça de Deus Todos de pé Com muita alegria Vamos acolher a nossa procissão de entrada Cantando Te louvo meu Senhor Pois olhaste para mim Caídos e humilhados Tem sempre o teu favor Se eu não tinha nada Bastou me dizer sim És o meu socorro Meu Deus, meu Salvador Teu amor sempre faz maravilhas A quem se faz menor Estende tua mão És a luz dos teus filhos e filhas Vigor de quem não fecha o coração De louvo meu Senhor O teu nome é sem igual Fizestes grandes coisas Em mim que nada sou O teu nome é santo Supera todo o mal E onde houver bondade Tua mão já transbordou Teu amor sempre faz maravilhas A quem se faz menor Estende tua mão És a luz dos teus filhos e filhas Vigor de quem não fecha o coração Acolhemos com muita alegria Os ministros do altar Ministros da Eucaristia Os ministros da palavra O organismo de mar Que nos ajuda a rezar Cantando E é celebrando Que nós vamos fazendo Essa experiência de fé profunda Na nossa vida Vamos nos acolher mutuamente Com uma grande salva de palmas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Estamos reunidos no amor do Cristo Como é bom permanecer Viver E construir toda a nossa vida No amor do Cristo Na prática do bem Então no início da nossa Eucaristia Vamos nos colocar diante de Deus Mais uma vez A sua misericórdia Vem ao nosso encontro Como vai mostrar o Evangelho de hoje Para nós Jesus é o misericordioso É o que perdoa É o que acolhe Aquele que fala Eu vim para os doentes Quem são os doentes? Somos nós Os necessitados Da misericórdia de Deus Na certeza do seu perdão Cantemos Senhor que sois o caminho Que nos leva ao Pai Tende piedade de nós Quirie 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 Eleison Cristo Cristo Que sois a verdade Que ilumina Os povos Tende piedade De nós Cristo 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 Eleison Eleison Senhor que sois a vida Que renova o mundo Tem de piedade Tem de piedade De nós Quirie 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 Eleison 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 Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Senhor Deus Revestimo-nos Das virtudes Do coração Do vosso filho Enflamai-nos Com o seu amor Para que Assemelhando-nos A ele Possamos participar Da redenção eterna O nosso Senhor Jesus Cristo O vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Sentados Liturgia Da Palavra Deus Falando Para cada um De nós Neste momento É um privilégio Para nós Que estamos Neste início De noite Aqui no santuário Acolher a Palavra De Deus Para você Também Que está aí Na sua casa Para um instantinho Procura abrir O seu coração Dá espaço Para que Deus Possa te curar De todos os males Ouçamos Leitura Leitura da profecia De Amós Ouvi isto Vós que maltartrais Os humildes E causais A prostração Dos pobres Da terra Vós que andais Dizendo Quando passará A lua nova Para vendermos bem A mercadoria E o sábado Para darmos Pronta Saúde Ao trigo Para diminuir As medidas Aumentar Pesos E adulterar As balanças Dominar Os pobres Com dinheiro E os humildes Com um par De sandálias E para por A venda O refugio Do trigo Acontecerá Que naquele dia Diz O Senhor Deus Farei Que o sol Se ponha Ao meio Dia E em pleno Dia Escurecerá A terra Mandarei Em luto Vossas festas E em pranto Todos Os vossos Cânticos Farei Vestir Saco A todas As cinturas E tornarei Calvas Todas As cabeças O país Porá Luto Como por Um filho Único E o final Desse dia Terminará Em Amargura Eis Que virão Dias Diz o Senhor Em que Enviarei Fome Sobre a terra Não fome De pão Nem de sede De água Mas de ouvir A palavra Do Senhor Os homens Vaguearão De um mar A outro mar Circulando Do norte Para o oriente Em busca Da palavra Do Senhor Mas não A encontrarão Palavra Do Senhor Graças a Deus O homem O homem não vive Somente De pão Mas de toda Palavra Da boca De Deus Todos O homem não vive Somente De pão Mas de toda Palavra Da boca De Deus Feliz Somente De pão Mas de toda Palavra Da boca De Deus Minha alma Se consumem O tempo Todo Em desejar As vossas Justas Decisões O homem O homem não vive Somente De pão Mas de toda Palavra Da boca De Deus Escolhi Escolhi Seguir A trilha Da verdade Diante De mim Eu coloquei Vossos Preceitos O homem Não vive Somente De pão Mas de toda Palavra Da boca De Deus Como anseio Pelos Vossos Mandamentos Dai-me a vida Ó Senhor Porque sois Justos O homem Não vive Somente De pão Mas de toda Palavra Da boca De Deus Abro a boca E aspiro Largamente Pois estou Ávido De vossos Mandamentos O homem Não vive Somente De pão Mas de toda Palavra Da boca De Deus Todos de pé Para a clamação A boa nova O santo Evangelho Aleluia 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 Vinde a mim Todos vós Que estáis Cansados E descanso Eu vos darei Diz o Senhor Aleluia 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 O Senhor esteja Convosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo Narrado por Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus Viu um homem Chamado Mateus Sentado na coletoria De impostos E disse-lhe Segue-me Ele se levantou E seguiu a Jesus Enquanto Jesus Estava à mesa Em casa de Mateus Veram muitos Cobradores De impostos E pecadores E sentaram-se À mesa Com Jesus E seus discípulos Alguns fariseus Viram isso E perguntaram Aos discípulos Por que Vosso mestre Come com cobradores De impostos E pecadores Jesus ouviu A pergunta E respondeu Aquele Que tem saúde Não precisa De médico Mas sim Os doentes Aprendei pois O que significa Quero misericórdia E não sacrifício De fato Eu não vim Para chamar os justos Mas os Pecadores Esta aqui É a palavra É a palavra Da nossa Salvação Glória a vós Senhor Recebendo a palavra Da salvação Com uma salva de palmas Que bom Que nesta noite Nós estamos aqui Reunidos Na casa da mãe E como é bom Estar na casa da mãe Porque na casa da mãe Nós somos acolhidos Nós somos amados A mãe é aquela Que está todo o tempo Preocupada com os filhos E quando ela vê os filhos Chegarem em sua casa A mãe se alegra E a mãe faz festa E hoje nós estamos aqui Na casa da mãe E você também está aí Na sua casa Que é uma extensão Da casa Da mãe aparecida Sua casa É um santuário A sua casa também É o lugar Desta experiência Maior Que nós estamos fazendo Aqui hoje Celebrando A santa eucaristia E quando nós Celebramos a eucaristia Nós temos a oportunidade De viver Com intensidade Dois momentos A mesa da palavra E a mesa Aqui esta Aqui A mesa do pão eucarístico E a mesa Da palavra Para nós Hoje Quer mostrar Com profundidade O significado Da misericórdia Deus É misericordioso E na primeira leitura Tirada do profeta Amoz Amoz Começa A fazer Uma reflexão Muito profunda Para o povo De Israel O povo Que tinha abandonado A Deus As leis De Deus Os preceitos De Deus E agora Então começa A sentir O peso Do abandono Começa A sentir O peso Do deixar A Deus E ele Então Começa A fazer Uma análise Da realidade Social Do momento E quando nós Ouvimos Essa palavra A gente poderia dizer Mas será que Amoz Não está dizendo Para nós Hoje Sim A palavra De Deus Ela é eterna Ela é plena E ela é para sempre E o que Amoz Está falando Para eles Fala talvez Mais profundo Para nós Hoje Fala mais profundo Para nós Hoje Para o mundo Que nós vivemos E Amoz Começa A dizer O que é que Vocês estão Pensando Vocês ficam Esperando Chegar O tempo Das vendas Ficam Esperando Chegar O sábado Para que? Para explorar Olha Que Amoz Fala Que eles Chegam Até Mudar O peso Das balanças Para Arrancar Do pobre O pouco Que ele tem Começam Então A viver Uma situação De Exploração Do pobre Amoz Fala O que significa Isso? Você se enriquecer Tirando A vida Do outro Massacrando A vida Do outro O pouco Que ele tem Você tira Para acumular Ao muito Que você Já tem Então Amoz Vai falando Direto E o mundo Que nós Vemos Hoje Não é Diferente Daquele Tempo Não Quantos Também Que vivem Essa mesma Situação Palavra Que eu disse Exploração Explorar O pobre Ao máximo E no mundo De hoje Nós somos Explorados Por exemplo Você vai dar Um salário mínimo Para um pai De família E vai querer Que ele vai viver Com esse salário mínimo Isso é exploração É exploração E um dos pecados Mais graves Que nós podemos Cometer É em relação Nosso próximo Nosso irmão É explorar O outro Por isso Que o nosso País Há muito tempo Ele traz Uma frase Uma frase Eu acho Que é uma frase Pecaminosa Tirar vantagem Em tudo Parece que nós Brasileiros Temos gosto Satisfação De explorar De levar vantagem De que adianta Eu levar vantagem Diante do meu irmão Se eu não tenho vantagem Nenhuma diante de Deus O que adianta isso? É o almoço É o almoço Que está falando Para nós isso Está falando Para mim Para você Para cada um De nós E aí Vem um grande Questionamento Qual o nosso Relacionamento Relacionamento Diante Do pobre Do miserável Qual a nossa Relação Com ele É uma relação De ajuda De estender A mão De ser presença De amor De doação É o questionamento Que a Mós Tras para nós Hoje Aonde que está A nossa relação Imediatamente Com o outro É para libertar É para dar vida É para explorar Massacrar Como fala A Mós E a Mós Ainda continua Dizendo Vocês vão ver O que vai acontecer Com vocês Quando ele fala Da escuridão Do abandono Isso significa O peso Da consciência Daquele Que explora É um peso Imaginável A gente não pode Nem imaginar O quanto Isso é duro Aí Mós Fala Vamos viver De uma maneira Pacífica Ainda Mós No final Ele fala Muitos buscaram A palavra de Deus Para todos Os cantos Encontraram Você vai encontrar A palavra de Deus Onde é? Lá no pobre No necessitado É nele Que você vai encontrar A palavra de Deus É nele Então fica assim E aí o Salmo 118 Nós rezamos Então Feliz aquele Que procura A palavra de Deus Encontra a vida Encontra a vida Quem procura A palavra de Deus E no Evangelho De Mateus Olhe bem A palavra central Do Evangelho De Mateus É a palavra Do seguimento Estava passando Jesus Estava lá Mateus Na coloteoria Cobrador de impostos E naquele tempo Lá no Império Romano Quem era cobrador De Imposto Não era bem visto Não Não era bem visto Porque Viviam a mesma Situação Que Amos Coloca Explorando E eles Tiravam o Imposto Tiravam de quem? De quem era mais pobre Quem tinha condição Não pagava Não Só pagava Eram os pobres Mesmo Aqueles que se Trabalhavam na terra Como Amos É conhecido Como o pastor Da terra Era deles Que eles Cobravam e cobravam mais E aí Jesus Passou Olha bem Que Jesus Falou Segue-me Mateus Pode dizer Eu não posso Eu sou Comprador de Imposto Eu tenho que estar aqui Pegando o dinheiro do povo Eu não posso Ele não pensou Duas vezes Largou tudo E seguiu Jesus Foi para a sua casa E chegando Lá na sua casa Foi fazendo Um jantar Para Jesus E aí Fala que os Cobradores De impostos Os fariseus Os hipócritas Foram lá Tudo Falaram Jesus Está lá na casa De Mateus Mateus é ladrão Mateus rouba Do povo Mateus rouba Do povo E foram Lá na casa E chegaram Lá na casa De Mateus O que eles encontraram Um grande banquete Aí os hipócritas Os fariseus Já falaram Para os discípulos Que mestre é esse Será que ele sabe Onde ele está Será que ele sabe Quem ele mandou seguir Foi Mateus Jesus ouviu A maldade do coração deles E aí Jesus disse Eu vim Eu vim Eu vim para os doentes Eu vim para os doentes Quem está são Quem está bem Graças ao Pai do céu Mas tem muito Mas tem muito doente Mas tem muito doente É precisando De Deus Precisando da cura De Deus É isso que Jesus Quer dizer para eles E eu estou aqui E eu estou aqui Não procuramos Deus Não procuramos a cura Só vamos Às vezes Procuramos Deus Na hora da necessidade Maior Quando a gente se vê Aí Aprofundado Nos limites da vida Seja qualquer tipo De problema De doença A gente procura Deus A gente faz promessa A gente faz loucuras A gente vê aqui No santuário Essas coisas Buscar a Deus Só na necessidade E não seguir a Deus É isso que Jesus Está dizendo No evangelho Para cada um de nós Hoje Buscar a Deus Sempre Não só Nas necessidades E aí nós temos Que tomar consciência De que A frase de Jesus É para eu É para você Nós somos doentes E a doença Ela se agrava Cada vez mais Quando nós vamos Nos ausentando De Deus E das coisas De Deus Existe um livro Um escritor americano Eu não lembro o nome Do escritor agora E ele O livro dele É assim O médico Dos médicos Vai procurar Na internet Você que gosta Vai lá procurar Médico dos médicos E Deus E Deus cura Quando ele cura O nosso interior Ele nos cura De tudo Passamos a ser Pessoas Com capacidade De superar E superar Muitas coisas Mas primeiro Nós temos que Passar pela nossa Cura interior E a cura interior Significa o desapego A coragem De Mateus Ele largou tudo Deixou tudo Não quis nem contar O dinheiro que estava lá Ele largou tudo E foi seguir Jesus Foi curado Ele foi curado Porque toda a sua vida A partir daquele momento Tornou-se uma vida De doação E de entrega Cura é isso É doação E é entrega E é o que o evangelho Fala para nós hoje Nós vivemos num mundo Muito doente Muito doente E a doença do mundo É uma só É a ausência de Deus Por isso nós vemos Principalmente O nosso Brasil Numa sociedade Desestruturada Em todos os sentidos Tendo cada vez Mais pobre Cada vez mais miserável Cada vez mais explorados Exploradores Não é essa A sociedade Essa é uma sociedade Doente E uma doença grave Porque a doença Que destrói Destrói a vida Do nosso irmão Da nossa irmã É grave Está na hora da cura Meus irmãos E é por isso Que nós vamos agora Dirigir o nosso olhar Lá para ela Senhora da Conceição Aparecida A mãe do médico Dos médicos De Jesus Cristo Pedir a Nossa Senhora Que dê a cada um de nós Coragem De buscar a cura De buscar o seu filho De ouvir o seu filho De praticar a palavra Do seu filho A cura está aí Comece a praticar A palavra de Deus Que tudo muda na sua vida Tudo muda Você vai ver Que aquilo que você acha Que é o maior Dos problemas Dificuldados Não vai ter valor Não vai ter sentido Porque o que encontrou A cura Você encontrou Deus Você encontrou Jesus Cristo Vamos pedir a ela então Que ora Uma maneira muito especial Que abençoe Ilumine a cada um de nós Que bom Se pudéssemos Todos sairmos daqui Curados Isto é Com um encontro Muito íntimo Com Jesus Que maravilha Você ir na sua casa Também Com a sua família Todos sendo curados Libertados É o grande presente Que Nossa Senhora Oferece para nós Vamos nos esforçar Para sermos curados E libertados De tudo aquilo Que nos impede O afastamento Do seu filho Jesus Cristo Amém E agora Todos de pé Com esse desejo De você Eu quero ser curado Eu quero começar A viver uma vida nova Com Deus Eu quero Então nós vamos fazer As nossas preces E os nossos pedidos A voz Deus de misericórdia Elevemos Com toda fé Nossos rogos E os suplicamos Nós vamos rezar Assim Escutai no Senhor Deus de misericórdia Todos Escutai no Senhor Deus de misericórdia Conduzi vosso povo No caminho Do vosso reino E dele Tenha misericórdia Escutai no Senhor Deus de misericórdia Fortalecei a vida Inspirai as atitudes De quem vos serve Nos pobres E desesperados Do mundo Escutai no Senhor Deus de misericórdia Dá-nos um coração Misericordioso E acolhedor Como o coração De vosso Jesus Escutai no Senhor Deus de misericórdia Deus de misericórdia Ó Deus de infinita bondade Tornai-nos fervorosos Na caridade Humildes Nas atitudes E decididos E decididos Na esperança Por Cristo Nosso Senhor Amém Sentados Liturgia Eucarística O que temos Para ofertar? Em primeiro lugar Vamos colocar aqui No altar de Deus A vida O maior presente Que nós recebemos De Deus Mas uma vida Curada Uma vida Renovada Coloque a sua vida No altar de Deus Você que também Está aí na sua casa Rezando conosco Coloque a sua vida A vida De toda a sua família Uma família Curada Uma família Renovada Na graça De Deus Colocamos Todas as intenções Ali ao lado Do nosso altar E também Rezamos Pela família Dos devotos Nossos parceiros De evangelização A família Dos devotos E convidamos você Que está aqui Em sua casa Também venha fazer Parte dessa família É a família Que procura A cura Que procura A libertação Você que está aqui No santuário Deseja fazer A sua oferta Nos cofres Ao longo dos corredores Você pode fazer A sua oferta Lembrando que A oferta que você faz Em primeiro lugar É para acolher você Bem aqui no santuário Pelas nossas Obras sociais Que são muitas E muitas Tendemos crianças Idosos Todos aqueles Que querem ser curados E também Nossos meios de comunicação Rádio TV Internet Faça parte Da sua família E aí É Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Considerai o induzível amor do coração do vosso filho Para que nossas oferendas vos agradem E sirvam de reparação por nossas faltas Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Na verdade é justo e necessário É nosso dever de salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Elevado na cruz entregou-se por nós com imenso amor E de seu lado aberto pela lança fez jorrar Com a água e o sangue Os sacramentos da igreja Para que todos atraídos ao seu coração Pudessem beber com perene alegria a fonte salvadora Por essa razão Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Rosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Rosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente E odeio a seus discípulos E odeio a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Isto é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis aqui Presente Jesus Cristo Todo o mistério da nossa fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte E ressurreição do vosso filho Nós oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação Vos agradecemos que nos tornasse dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós os suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só espírito E lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos que partiram desta vida Acolhei junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José seu esposo Com os santos apóstolos Todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Estendendo as mãos para o altar Vamos rezar todos juntos Por Cristo Com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Mais uma vez Vamos rezar A oração que o próprio Jesus nos ensinou A oração da unidade, da partilha Oração do perdão, da cura Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos todos os malos Ó Pai Dando juntos a vossa paz Ajudado pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegir todos os perigos Quando vem da esperança Aguardamos a vinda do Cristo nosso Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disse essa aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes somos nós Os convidados para a ceia do Senhor Eis aqui presente Jesus Cristo Cordeiro de Deus Só Ele é que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo O corpo do Senhor de Cristo nos guarde Para a vida eterna Amém 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 Amém. Portas eu cheguei para abri-las, eu cuidei das feridas como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a Tua luz, fala Senhor na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Amém. Amém. Para a ovelha perdida, não mede meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a Tua luz, fala Senhor na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus manso e humilde de coração. Oração após a Santa Comunhão. Tendo participado do vosso sacramento de amor, imploramos, ó Deus, que conformados ao Cristo na terra, nos associamos no céu à glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O momento da nossa consagração à Nossa Senhora. Dirigindo o seu olhar lá para a imagenzinha querida da mãe aparecida. Estendendo a sua mão direita. Lembrando que nós pedimos. Pedimos a cura. A cura por intercessão do Filho dela, Jesus. Ele nos cura. Ele tem o poder de libertar-nos de todo mal, de toda maldade. E nos levar para uma vida com o seu Pai. Vida de amor, de partilha. Vamos agora nessa consagração pedir esta graça para a mãe. Estendendo a sua mão direita. Quem tem o folhetinho aí da família dos devotos, pega o folhetinho. Abrindo aí no meio você vai ver o que tem aí. A consagração à Nossa Senhora Aparecida. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas. Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia. Prostrado a vossos pés. Consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável. Vós, que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. Dô de todos o nome de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora. E com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza. Afim de que servindo-vos finalmente nesta vida, possa louvar-vos, abar-vos e dar-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Cantando e acenando. Dá-nos a benção. Acenando para a nossa mãe querida. Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção. Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida A Rainha, a Padroeira, a Mãe do Perpétuo Socorro A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Saudando a Padroeira Com uma salva de palmas bem forte Olha lá, que beleza Viva a Senhora Aparecida Viva a Padroeira do Brasil Agora, com fé Viva Jesus Cristo Mais palmas para a Nossa Senhora Beleza Você que rezou conosco Através do Aparecida Ao vivo E Aparecida ao vivo 24 horas Transmitindo tudo o que acontece aqui no santuário Olha que graça E olha que benção de Deus O Aparecida ao vivo E tudo isso acontece por causa da família dos devotos Mais uma vez eu convido você Venha fazer parte desta família Ao longo dos corredores aí Vocês vão ver que tem o folheto Da campanha da família dos devotos Venha participar Se você deseja participar Basta você preencher o folheto Precisa dar dinheiro Nada agora Nada Só preencher E coloca novamente Dentro do cofre Você deseja então Fazer parte da sua família Nos evangelizar A você que está em casa Nós desejamos Uma boa noite Que você possa iniciar Uma grande semana Na graça E na paz de Deus Continue sempre Sintonizando Os meios de comunicação Do santuário Para vocês que estão aqui Na casa da mãe de Deus Nós desejamos Uma boa noite Para quem está voltando Para suas casas Sempre, sempre Uma boa viagem Agora nós vamos cantar O cântico final E após o cântico final Nós vamos dar a benção Dos objetos de devoção Quando nós vamos cantando Quem tem objeto de devoção aí Pode se aproximando Aqui do altar Nós vos cantamos Ó Virgem Maria Suba até vós Nosso milho de louvor Pelas maravilhas Que em vós realizou Glorificamos convosco o Senhor Lins de novo Mãe de novo Mãe de novo Mãe de novo Mãe de novo